A delegacia de entorpecentes, como a gente falou, apreendeu crack, maconha e cocaína, além de uma arma de uso restrito e mais uma operação de combate às drogas. Vamos falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que está na Secretaria de Segurança, como é que esse material foi apreendido e essas pessoas presas. Gorete? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Já são praticamente 24 horas nessa operação da polícia, seis presos. A droga acaba de chegar aqui à Secretaria de Segurança, onde os delegados, a Delegacia de Entorpecentes, secretário também de Segurança, Fábio Abreu, devem dar uma entrevista coletiva à imprensa daqui a pouquinho. Menando Pedro, o delegado, está chegando aqui à Delegacia, à Secretaria de Segurança, a gente vai tentar conversar com ele, saber as circunstâncias dessa prisão, delegado. Bom dia. Eu queria até um bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Eu queria dizer que vai ter uma coletiva, mas dizer que foi um trabalho grande entre a Polícia Civil, o secretário de Segurança, o delegado-geral e o núcleo de inteligência. O núcleo de inteligência com a ADEP estão realmente trabalhando diuturnamente. É quase uma semana inteira a gente sem parar de trabalhar. Nós estamos com 72 horas sem dormir e está aqui o resultado positivo. E daqui a pouco, o secretário de Segurança, juntamente comigo, o delegado-geral, nós vamos para todo o detalhe dessa pensão. Tem muita gente presa, muito carro apreendido, muita droga, arma. Ok, muito obrigada então, delegado Menando Pedro. Tiago, a gente teve informações que entre esses seis presos, há um professor de várias escolas aqui de Terezinha. Ele já deu aula em várias escolas. Seria professor, inclusive, também de xadrez e foi preso junto com todos esses outros. Próximo, a Avenida Miguel Rosa, aqui na Zona Sul de Terezinha. São cerca de 70 quilos de drogas, entre cocaína, crack, maconha. Seis carros também foram apreendidos, além de uma pistola .40, que pertence à Polícia Militar do Estado do Maranhão e quase 30 mil reais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Muito obrigado, Goretti.